Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edivânia do canal Culinária da Edi e hoje eu estou visitando a cozinha da minha mãe, Lúcia. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma torta de aveia na frigideira. E essa torta de aveia é a intenção minha? A intenção minha. Estou fazendo porque você comeu e gostou, então vamos... Vamos ver se o pessoal vai gostar, né? Então, para começar a torta, fuê na mão. Três ovos. Três ovos. Eu só vou te orientar, vai pedindo aí. Bate, mistura bem, né? Bate os ovos, mistura bem. Aquela colherinha de café de sal, ou a gosto, né? Umas, duas, três picadinhas. Também, quanto de manteiga? Põe umas duas colheres. Manteiga ou margarina, o que tem? Temperatura ambiente. Gente, o que está bem calor, ó, ela está derretendo. Está derretendo. Derretendo, hipermorrinha. A nossa frigideira aqui já está untada. Um fio de óleo só. Agora... Pode colocar aveia. Aveia. Abaixo aqui, né? Se não, vamos fazer a gente. Uma xícara de aveia. Uma xícara de aveia, amido de milho. Meia xícara. Meia xícara de amido de milho. Mistura bem. Misturou. Gente, é hiperprática, né, Manda? Coloca o leite. O leite. Mas não coloca tudo de uma vez. Coloca os poucos para ver a consistência da massa. É isso. Vai mexendo. Aqui tem meia xícara. Vamos ver se vai toda meia xícara. Não vai, não. Mas é... Mais um pouco, não. Porque deve ficar bem certo para vocês. Porque ainda vamos colocar o recheio junto. É, vai menos de meia xícara. Aí, deu. Ó, sobrou. Xícara. E agora, o que que a gente vai colocar? Agora vamos colocar a carne moída com reteijão e ceboninha verde. É, aqui a mãe já preparou a carne moída. Eu tenho uma xícara. Medida 240 ml de carne moída refogada, com 3 colheres de sopa de requeijão e a cebolinha verde, né? Pode fazer também com frango. Com frango, né? E a cebolinha verde é opcional. Cebolinha ou salsinha. E vamos misturar e agregar aqui na massa. Gente, o recheio já vai tudo junto, né? Já fica recheado. É uma torta para o café da manhã, para a tarde. E aqui, meia xícara. Meia xícara, gente. Aqui nós vamos com meia colher de sopa de fermento. A tampinha é uma xícara, né? Eu vou colocar meia. Espera aí, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu vou mostrar para eles para a massa. Mostra, não. Mais um pouco de leite? Praticamente é meia xícara de leite. Bem pouquinho. Porque a massa... Porque se a massa ficar meia dura, fica... Racha, né? É, não fica. Quer mostrar ele perto para eles? Espera aí, eu vou... Não, vai causar tudo. Vai tudo. Meia xícara de leite. Depois da carne, a carne estava bem... Deixa eu mostrar a massa. É uma massa... Ó... Mole, né? Não pode ser aquela massa muito grossa. Só fica seca. Seca e encaixinha. Não fica melhor. É uma xícara. E o fermento em pó peneirado. Só uma espada. A aveia que a senhora usou foi aveia... Flocos finos. Flocos finos. Não é farinha. Aveia flocos finos. Agora é só colocar na forma. Né? É. Colocando... Pega essa espátula aqui, fica mais prático. A senhora vai colocar. Colocando a massa na forma. Então mistura bem o fermento. Aí coloca aqui na forma. Gente, e aqui nós vamos levar para assar. No fogão. Você coloca uma trempe sobre a outra, né? No fogão. E fogo baixo. Deixa aproximadamente 10 minutos de um lado. Aí vira. Mais uns 10 minutos de outro lado. Mas no final aqui do preparo a gente vai estar mostrando para vocês ali no fogão. No meu fogão fica a base de 10 a 15. Nesse intervalo. De 10 a 15. Nós vamos ver daí. Até mais. 15 minutos. Eu virei a torta. Olha a cor como ficou bonita. Mais 15 minutos. Ela estará pronta. A torta saindo do fogão. Não é do forno. Olha a fumaça. Segura a mãe aqui. Porque está muito quente, gente. E vamos virar. Um, dois e... Olha, gente. Olha a fumaça. O cheirinho dessa torta. O requeijão faz a diferença na massa. Eu só vou esperar esfriar um pouquinho. E volto para cortar e mostrar para vocês a fatia. Como fica a massa. Vamos cortar a nossa torta. E tomar com um cafezinho, né, mãe? Nada mal. E eu quero mostrar para vocês a massinha. Muito fofa. Olha. Essa mesa é um pouco grande, né? Chegar meio perto aqui. Ela é grande, espaçosa. Mas, gente, olha a massa. E é bom vocês colocarem o requeijão. Para ela não ficar esfarelenta. Porque senão ela fica meio esfarelenta, seca. O requeijão deixa o nosso. O requeijão dá o toque, né? É. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Sem glúten. Tem na quitose, mas é sem glúten. É uma excelente opção para café da manhã, lanche da tarde. Até o jantar, né? De repente, substituir. Sustenta também. Curtam os vídeos. Se inscrevam. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigada, tá, mãe? Por nada. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. E vamos saborear. Servida. Imaginante. Já está numa hora boa. Uma horinha boa do café. Tchau. 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 Abertura